Oi gente, tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui da banana! Hoje vamos fazer uma receitinha com apenas uma banana, dois ovos, suco de meio limão. Gente, é super simples, super rápida e por favor, se vocês ainda não é inscrito nesse canal, ativa o sininho para receber as notificações e deixa um like nesse vídeo. Bora lá filho? Bom, vamos colocar a banana, o limão e os ovos. E vamos bater por um minuto. Bom, e a nossa massinha ficou pronta. Agora vamos aquecer uma frigideira. Em fogo baixo, você pode usar manteiga ou óleo de coco, ou um outro óleo da sua preferência, né? E agora com uma colher, vamos pegar uma porção da massa, passar aqui e colocar na frigideira. E vamos deixar por dois minutos, cada lado. E você pode finalizar com coco ralado, açúcar gelado ou açúcar confeiteiro. Vamos aquecer uma frigideira com um pouco de manteiga. Vai muito de gosto, gente, mas aqui em casa todo mundo prefere com sabor de manteiga. Você pode fazer maior também, né? No lugar de fazer vários pequenos, fazer o maior, você coloca a tampa, tá? Fogo o mais baixo possível, não vai mais. E deixa aqui por sete minutinhos. Depois de sete minutos, é só virar ao lado e deixar por mais dois a três minutinhos. E é só finalizar aí com açúcar confeiteiro. Gente, é uma delícia. Eu espero aí que vocês gostem. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. Achei, quero oitir. Amar. Ele tá falando, gente, até as mães aí, que essa sobremesa deliciosa, as crianças vão amar. É pra vocês fazerem, por favor, para os seus filhos. Amar. 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 Amar.